E aí o Campeonato Paulista, o Paulistão 2020 pra vocês, o jogo Oeste-São Paulo. O Oeste tomou de 4, ficou de 4, o São Paulo meteu 4 a 0, 2 gols do Daniel Alves, 2 do Alexandre Pato, o Pato desencantou, estava fazendo até agora aí, 2 gols depois de uma seca, né? E com isso, é uma goleada, 4-0 pra mim é goleada. O jogo foi lá com o Oeste em Barueri. A equipe de Fernando Diniz, criticada muito pela falta de gols, né? Agora corrigiu defeitos, pelo menos nesse jogo aí, bateu, meteu 4 gols, 2 gols do Daniel Alves, 2 do Alexandre Pato, assume a liderança do grupo aí no Paulista, então está de bem com a torcida por enquanto, ok? São Paulo fez contra o Oeste em Barueri a sua melhor atuação do ano. O Tricolor conseguiu corrigir aquele que era seu maior defeito desde o início da jornada 2020, que era justamente... Cadê o gol? Onde tem gol? Estava assim, seca de gol, não achava gol. Ah, mas agora, pelo menos na primeira vez, já fez 4 aí, primeira vez do ano que faz 4 gols aí, né? Dois gols do Daniel Alves e dois do Alexandre Pato aí, né? O time Fernando Diniz mostrou suas melhores qualidades, fluência na toca no passe, agressividade lá na marcação, ainda que não tenha conseguido, né? Fazer isso durante todo o jogo, ok? Mas o que ele fez foi o suficiente para dominar, criar chances e realmente fazer as chances que foram criadas e com isso nascer esse placar elástico. Uma goleada, 4 gols, 2 de Daniel Alves e 2 de Pato bem, por momentos, sobretudo na primeira etapa, o São Paulo dava assim ao oeste chance de contra-ataques e contra-ataques altamente perigosos, mas que não deu em gol, ok? Bem, o Pato, Pato desencantou, né? Pato não vai virar Pato no Tucupi não, esse aí não, esse aí tá na ativa aí. Desde agosto de 2019, de novo, desde agosto de 2019, que Alexandre Pato não sabia o que era fazer coenque lá nas redes, fazer gol, não comemorava um gol. Contra o oeste, já quebrou o tabu e fez dois, né? Fez dois, deu uma assistência para Daniel Alves e ainda sofreu um pênalti, né? Que ele mesmo cobrou ali e marcou, né? Bem, o Camisa 7 fez seu melhor jogo pelo São Paulo, neste momento, em 2020. Mais do que os três pontos que o São Paulo leva, né? O São Paulo tem que comemorar o fato de ter, digamos assim, recuperado a Alexandre Pato, ter recuperado a estima, a autoestima dele de marcar gols, né? Pronto. E, ou seja, agora vamos verificar como é que o São Paulo vai se comportar nas atuações. Porque lembrando, o Pato, quando jogou com o Bragantino, quase que não sai esse nome aí, né? Ele marcou dois gols, mas que foram anulados, ok? Foram anulados, se certo ou não foram anulados, então ele estava nessa pendeiga. Anulou dois gols, pronto, eu vou fazer dois valendo nesse. E conseguiu, ok? Nessa tabela aí, então, que ele sobe, o São Paulo sobe, lidera o grupo C com 12 pontos, tem dois pontos de vantagem para o Mirassol, que é o segundo colocado. E o oeste continua, está lá na lanterna do grupo A com apenas quatro pontos. São Paulo volta a campo agora no próximo domingo, dia 1º de março, contra a Ponte Preta. E o oeste vai visitar o Mirassol na segunda-feira, dia 2. Bem, o jogo no primeiro tempo demorou apenas quatro minutos para o São Paulo acender a luz ali do placar e marcar o primeiro gol. E poderia ter sido antes até dos quatro minutos do primeiro tempo. Depois de deixar claro que ocuparia o campo de ataque e não deixar o oeste jogar, São Paulo foi lá e beliscou 1x0 após uma troca de passes aí pela esquerda. Vitor Bueno encontrou Reinaldo, ele dali de fundo cruzou e Daniel Alves pegou de primeira e abriu o placar aí para o São Paulo, 1x0. Dez minutinhos depois, quase ele ampliou numa jogada parecida, mas foi pela direita, né? Com o cruzamento de Ronfran. Depois da metade aí do primeiro tempo, o São Paulo perde um pouco aquele ímpeto, aquela vontade, eu acho que sente um pouco aquela gana aí, dá uma esfriada, né? Puxa um pouco, tá em quinta marcha e bota a terceira marcha, dá uma segurada e o que acontece? Deixou de trocar passes também nessa mesma velocidade e com isso permitiu chances para o oeste, né? Numa delas, o Bruno Paraíba acertou a trave dando um susto aí, quase empatando o jogo. Bem, foi para 1x0 aí no intervalo e volta para o segundo tempo. Como é que vai ser segundo tempo? Será que São Paulo segura, empata, ganha, perde? Vamos ver. Ah, claro, o São Paulo ganhou, né? Mas lá na hora eles estão pensando isso, intervalo, né? Se ligou aí, pronto. São Paulo começou o segundo tempo num ritmo lento também, devagar. No ritmo que terminou o primeiro tempo, ali meio devagar e começou o segundo tempo assim. Nos 15 primeiros minutos, ele não conseguiu arriscar uma finalização sequer em direção ao gol do oeste. Estava desnorteado. O São Paulo não sabia onde o oeste, norte, sul, noroeste, sul, né? Estava perdidão. Os pontos cardeais dele, estava tudo, ó, macambuso, bem, bem, que perfeito. Não sabia nada, mas tá perdidaço em campo. E o time só destravou quando o Fernando Diniz trocou o Vitor Bueno por Hernandes. Bom, pouquinhos, pouco tempo depois, poucos minutos depois, o São Paulo conseguiu ampliar, meter 2x0 aí com o Alexandre Pato, que aí, nesse gol, ele encerrou o jejum de seis meses e comemorou o gol, ok? Pronto, ah, desafogou aí, né? E com essa vantagem, aí, desmotivou de vez o oeste, desmoronou a tática do oeste, 2x0 para o São Paulo. Aí, o que acontece? O oeste, né, sofre o terceiro gol após o Daniel Alves roubar uma bola no ataque e tabelou com o Pato e finalizou, né? Pato marcou aí. No final, Daniel Alves marcou dois gols, Pato marcou dois aí, e o oeste fica aí na lanterna do grupo, São Paulo aí, olha, rumo à vitória aí, São Paulo, Pato desencantando, marcando dois, Daniel Alves também marcando dois, né? E com isso, três pontinhos aí na sacola e vamos ver se o São Paulo manter essa pegada aí no campeonato paulista e também nos outros campeonatos que ainda estão aí rodando, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera! E aí